o lado de baixo mas cada um dos pontos para ficar aí o segurança o que você entendeu que no outro lado de baixo né desse aqui é esse o que eu acho que eu não sei o que eu não sei o que eu não sei o que eu não eu não sei o que 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 eu não sei O Pita, a chuva, aproveita o que tem, mas tem uma carga ali.